Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, pessoal, tá chegando a hora aí do Vasco finalmente jogar na temporada aí pelo Campeonato Brasileiro. Vai começar a Série B amanhã, vamos falar aí desse jogo do Vasco de amanhã contra o Operar, onde você vai poder assistir esse jogo, o horário e também aí aprovar a escalação do Vasco, hein? Podemos ter uma grande novidade no time titular. Também vamos falar aqui dos jogadores que foram apresentados ontem, que podem já jogar na partida de amanhã. E também vamos falar de muitos outros assuntos. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreve, dá essa força, não deixa passar a oportunidade, só clica aí embaixo no botãozinho e inscreva-se, muito fácil. Se inscreve aí para a gente chegar a 150 mil inscritos. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos começar aí o nosso vídeo, né? O Vasco amanhã irá dar início aí à grande caminhada rumo à Série A novamente, né? O Vasco vai iniciar na Série B amanhã, enfrentando o Operar às 11 horas da manhã em São Januário. Esse jogo terá transmissão aí somente do Perpeville. Por ser um jogo de manhã, somente aí o Premier Clubs irá transmitir essa partida. E o Vasco tenta já sair vencedor logo de cara, né? Já consolidar o seu favoritismo, já vencer na primeira partida, já para os jogadores terem uma moral na sequência, né? Porque Série B é pesado, é um campeonato difícil e, com certeza, o Vasco tem que conseguir vencer essa competição e voltar com tranquilidade aí para a primeira divisão. O elenco a gente está mostrando que vai ter aí, ao longo dessa caminhada, muitos jogadores revelados aí pelo técnico Marcelo Cabo, entre eles a grande joia aí, Matias Galazza. Muitos jogadores contratados pela diretoria, o Alexandre Pássaro acertando em cheio nas contratações. E a gente espera que todos esses jogadores, que esse plantel que o Vasco montou para essa temporada seja capaz de levar novamente o Vasco à primeira divisão, lugar que ele nunca mais tem que sair, pessoal. Espero que sirva de lição para essas pessoas, principalmente da política ágil do Vasco, porque foi a política que rebaixou o Vasco. A péssima gestão do Alexandre Campella entrou no poder a todo custo, no último mandato dele, fechando um ciclo pavoroso, um ciclo horroroso que ele esteve à frente do Vasco. O Vasco foi rebaixado para a segunda divisão. O pior, sem dúvida nenhuma, um dos piores presidentes, se não o pior presidente da história do Vasco, o seu Alexandre Campella, que culminou aí na sua péssima gestão no quarto rebaixamento do Vasco. Agora mudou a chave, né? Veio o Jorge Salgado, que também não entrou da maneira que o torcedor queria, mas que parece que está fazendo mais do que fez o Alexandre Campella, nesse primeiro momento aí como presidente do Vasco. E com certeza a contratação do Alexandre Pássaro foi fundamental aí para o torcedor ter uma esperança, né? Principalmente aí nas contratações dos jogadores que vêm dar do certo. E com certeza o Vasco tem aí um grande futuro pela frente nessa temporada. Ainda disputa a Copa do Brasil, a gente espera também coisas grandes vindos dessa competição. A gente torce bastante para esse time dar alegrias ao torcedor nessa temporada. Também vale ressaltar o bom trabalho feito pelo técnico Marcelo Cabo. Não é de ser elogial extremo porque o Vasco não chegou às finais realmente do Campeonato Carioca. É um trabalho inicial. A gente tem que dar tempo sim para o treinador. E com certeza com as peças que estão chegando, os jogadores contratados que já estão no elenco, que é permanência do Germancano, tem tudo sim para dar certo ao longo dessa temporada. E o Vasco voltar sem sustenho para a primeira divisão. Na minha opinião, é o grande time a ser batido na Série B e com certeza é o favoritaço a voltar e ser campeão. O provável time do Vasco amanhã deverá ser o goleiro Vanderlei, Léo Matos. Provavelmente aí Hernando e Ricardo Graça na zaga. Ainda não se sabe se o Leno Castanho estará 100% para essa partida. Zeca na lateral esquerda. Andrei, Matias Galaza. No meio campo podemos ter a grande novidade, né? A estreia do Sarrafiore entrando aí no lugar possivelmente do Léo Jabá. O Vasco entrando aí com o Sarrafiore também e o Morato e o Gabriel Peck e a máquina de fazer gol Germancano lá na frente. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Caso não estreia o Sarrafiore como titular, provavelmente deverá entrar aí o Léo Jabá com o Morato fazendo ali meio que o meio campo. Novamente como foi nos jogos contra o Botafogo, né? Na final aí da Taça Rio. O Marquinhos e o Gabriel seguem contundindo. A gente ainda não sabe como que está o estágio da evolução do jogador. Se ele terá condições de pelo menos ficar no banco para essa partida ou se vai entrar somente nas próximas rodadas aí no time do Vasco. Já anota aí na sua agenda amanhã, pessoal. 11 horas da manhã. Tem que acordar bem cedinho aí para acompanhar os jogos do Vasco e ver o Vascão vencer a primeira aí na Série B. E com certeza caminhar aí para uma Série A novamente. Deixa nos comentários qual o seu palpite para o jogo de amanhã. O operário que vai ter uma surpresa contra o Vasco, né? Lembra dele? O Rodrigo Pimpão, recentemente contratado aí pelo Clube Paranaense, poderá fazer sua estreia contra o Vasco. Tomara que não exista a lei do ex aqui, hein, pessoal? Vasco está cansado de levar gol de ex-jogador. Bom, pessoal, agora por falar em jogadores, ontem o Vasco apresentou três reforços, né? A gente já falou aqui do Michel também aí, o atacante Daniel Amorim e do Sarrafiori, que inclusive pode figurar entre os titulares amanhã no jogo contra o operário. Daniel Amorim já está registrado também no BID, provavelmente deverá ficar no banco de reservas. O Michel ainda não teve seu registro carimbado e não irá para essa partida. Inclusive, todos esses jogadores já estão treinando com o elenco Vasco caindo. A dúvida era o Michel, como que estava a condição física do jogador. O jogador fez todos os exames no Vasco, passou aí nos exames médicos e foi contratado. E a lesão dele que ele tinha no joelho parece que já está curada e ele está assim pronto para entrar dentro de campo. E espera aí somente o BID da CBF para poder estar apto a vestir a nossa camisa aí dentro de campo. Os outros jogadores, provavelmente, como eu disse, deverão ir para a partida de amanhã. O Vasco, após contratar esses jogadores, teve outros nomes especulados aí no time. Ontem a gente falou do jogador do Rezende, o João, grande joia do Rezende, que parece que vai para o Leão da França. Foi especulado no Vasco também aí. Ontem surgiram informações do jogador Keke, da Tombense. Também foi especulado no Vasco. O empresário do jogador disse que não existe nenhum tipo de negociação com o Vasco. E o Vasco segue ainda, talvez, monitorando o mercado para, quem sabe, trazer mais contratações. Mas, como eu já venho falando nos vídeos, é necessário, na minha opinião, contratar mais um zagueiro. E, possivelmente, o Vasco tem o interesse em trazer mais um lateral esquerdo para a equipe. Vamos ficar de olho nos próximos dias, se vai ter mais algum anúncio de algum reforço. Fato é de que o Vasco vai ter um velho conhecido de volta aí ao nosso time, né? Bruno César, cara. O jogador ainda pertence ao Vasco, tem contrato até o ano que vem. Está de saída do PNFL de Portugal. O jogador, inclusive, já se despediu. O contrato dele de empréstimo com o Clube Português se encerra agora no próximo dia 31 de maio. E ele tem contrato com o Vasco. Irá retornar normalmente aí ao nosso clube, a menos que apareça algum outro time interessado aí na parada em contratar o Bruno César, né? Pode ser que tenhamos alguma novidade de algum outro time português de olho aí no jogador. Ou até mesmo aqui do futebol brasileiro. Fato é de que o jogador tem um salário fora da realidade financeira do Vasco. E as informações que chegaram é que o Vasco não pagava o salário dele, meu amigo. Desde dezembro do ano passado. Porque foi dividido. Parte dos salários o Vasco paga e também parte do PNFL. O Vasco em 2021 parece que ainda não pagou a parte aí do Bruno César. Eu ainda espero uma explicação da diretoria do Vasco em questão aí dos salários do Bruno César pra gente ter uma noção maior de como que está a situação do jogador. Com certeza é um descaso com o jogador. A gente não tá aqui levando em consideração a parte técnica do atleta. Que o jogador não veio, não correspondeu absolutamente nada com a camisa do Vasco. E sim o contrato que o Vasco fez com ele. Ele é um trabalhador do Vasco. Foi, assinou o contrato. O Vasco tem que cumprir, tem que honrar os seus compromissos e pagar aí o jogador. Coisa que parece que não vem sendo feita desde o ano passado aí pro Bruno César. É um momento que eu não vi nenhuma entrevista do jogador falando a respeito do retorno ao Vasco. Ele vê com bons olhos essa volta ao nosso clube. E na disputa da Série B. Vamos ficar de olho aí se o Vasco vai carimbar a volta também do Bruno César. Mais uma notícia, o Vasco que também negociou o Lucas Santos com o Brasil de Pelotas. E nos jogos do Brasil de Pelotas contra o Vasco, o jogador não poderá enfrentar a nossa equipe. O Vasco também está vivendo aí o processo de transferência do Marco Júnior para o futebol goiano. Os três times lá de Goiana estão interessados aí no meia que está afastado pelo Vasco. O Atlético Goianiense, o Goiás e também o Vila Nova estariam interessados na contratação desse jogador. Até o momento o Vasco segue aguardando aí o desfecho dessa transação. E deixa aí nos comentários se te agradou as contratações aí dos jogadores. Michel também, do Daniel Amorim e também do Sarrafioro. Todos eles apresentados ontem pela diretoria do Vasco. Vamos desejar boa sorte aos atletas. E eles ajudem o Vasco aí nessa campanha da Série B. Já que o Daniel Amorim não poderá jogar com a camisa do Vasco na Copa do Brasil. Por já ter estreado aí com a camisa da Tombense. Já ter participado dessa competição anteriormente. Inclusive fez até gol no Vasco. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E comenta aí embaixo qual o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Operário Ferroviário. É a estreia do Vasco na Série B, 11 horas da manhã em São Januário. Com transmissão do Premier Clubs. É isso aí pessoal, muito obrigado. Saudações, vai se cair na todos e tamo junto.